Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão? Bom, é uma questão de geometria, tá legal? Essa questão é nível EPICAR, colégio naval, tá legal? Então, vamos nessa, vamos ao enunciado. Então, olha só, no enunciado, ele está dando essa figura aqui, ó, onde a gente tem esse retângulo aqui, beleza? De vértice A, B, C e D, beleza? Aí, tangente a três lados desse retângulo, tem essa circunferência aqui, ó, tá legal? Que é tangente a esse lado, a esse lado e a esse lado do retângulo, sim? Aí, beleza. Aí, essa diagonal aqui, ó, ela é secante a essa circunferência, beleza? Aí, eu tenho esse segmento aqui, que ele é perpendicular, né? É a menor distância do centro da circunferência até a essa diagonal do retângulo, que ele chama de X, beleza? E ele quer saber essa distância aqui, ó, do ponto P até a essa diagonal AC, legal? Então, no enunciado, ele fala assim, ó, ele fala, ele fala, na figura abaixo, a circunferência de centro P, beleza? Que é essa circunferência aqui de centro P e raio 2 centímetros, então já sabemos que o raio dessa, desse círculo, né? O raio desse círculo vale 2 centímetros, tá legal? É tangente a três lados do retângulo ABCD, né? Como eu falei, então, essa circunferência aqui, ela é tangente a três lados do retângulo, então, esse lado aqui é tangente a circunferência, esse lado é tangente a circunferência e esse lado aqui também é tangente a circunferência, tá legal? Aí, ele fala de área igual a 32 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo de vértice A, B, C e D, então, a área desse retângulo aqui vale 32 centímetros quadrados. Aí, ele fala, a distância do ponto P à diagonal AC é igual a, então, essa distância aqui do ponto P a essa diagonal AC é igual a, então, ele quer saber essa distância aqui, ele quer saber o valor desse x, tá legal? E aqui estão as alternativas, né? Aqui vai da letra A, até a letra R. Ele quer saber qual dessas alternativas é a alternativa correta, tá legal? Tranquilo? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, olha só. Vamos lá, vamos à minha resolução. Então, a minha primeira ideia, eu botei assim, ó. Na figura, vamos traçar uma tangente à circunferência e perpendicular à B. Então, olha só. Na figura dada, né? Então, a essa circunferência aqui, ó, eu quero traçar essa tangente aqui, ó, beleza? E essa tangente, ela vai ser perpendicular ao lado à B. Tá legal? Tranquilo? Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Com isso, a gente consegue tirar várias informações, olha só. Já sabemos que o raio vale 2 centímetros, né? O raio da circunferência vale 2 centímetros. E esse ponto P é o centro. Então, olha só. Do centro até a circunferência vale 2, né? Porque é um raio. A mesma coisa aqui. Aqui vale 2, aqui vale 2, aqui vale 2, beleza? Então, repara que esse raio aqui, ó, ele é congruente a esse, né? Então, esse segmento aqui, que é o raio, que vale 2, é igual a esse daqui. Então, esse pedaço aqui também vai valer 2 centímetros. Analogamente, mesmo raciocínio pra cá, ó. Então, esse pedaço aqui vale 2 centímetros e esse pedaço vale 2 centímetros, beleza? Agora aqui, ó. Aqui a gente sabe que é o raio, então aqui vale 2. E aqui a gente também sabe que é o raio, então aqui também vale 2. Logo, essa distância toda aqui, ó, que é o diâmetro, né? Dessa circunferência, ele vai ser congruente a esse lado aqui do retângulo, beleza? Então, repara que 2 mais 2, isso vai dar 4. Logo, esse lado do retângulo aqui, ó, vai valer 4. Então, achamos um lado do retângulo. Tranquilo? De boa? Aí, outra coisa importante é o seguinte, olha só. Como essa distância aqui vale 2 e essa distância aqui vale 2, então aqui vai formar um quadrado, sim. Beleza? Tranquilo? Então, como esse lado vale 2, esse lado aqui também vale 2. Lembrando que esse desenho aqui, ó, não está simétrico, tá? Tranquilo? Mas já sabemos que esse pedaço aqui, ó, vale 2. Tá legal? E eu tô chamando essa tangente aqui, ó. Aqui vai ser o ponto I e aqui o ponto F. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí, depois, na minha segunda ideia, eu pensei assim, olha só. Eu botei. Sabendo que a área do retângulo é 32 cm². Sim? Então, a gente já sabe que a área do retângulo é 32 cm². Vamos achar o lado CD. Então, eu quero achar esse lado aqui, ó, CD. Sabendo que a área desse retângulo aqui vale 32 cm². Então, eu botei assim, ó, a área do retângulo que é igual a 32, beleza? Aí, a fórmula da área de um retângulo é lado, eu fiz esse lado, né? Vai ser a base vezes a altura, beleza? Então, a área desse retângulo aqui, ó, vai ser base multiplicada pela altura, tá legal? Então, vai ser CD multiplicado por 4. Então, fica assim, ó, CD multiplicado por 4, que é igual a 32. Quero achar o valor do CD. Vou tirar o 4. 4 multiplicando, vai para lá dividindo. Então, isso vai ficar CD, que é igual a 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, isso vai dar 8. Então, CD é igual a 8 cm. Então, esse lado aqui, ó, CD, vale 8 cm. Assim como o lado AB, né? Esse lado aqui, AB, também vai valer 8 cm. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos nessa. Aí, depois, a minha terceira ideia. Minha terceira ideia ficou da seguinte maneira. Eu pensei assim, olha só. Lembra que lá na figura, a gente já sabe que esse lado aqui vale 2, né? Daqui também eu posso concluir isso, olha só. Eu tenho essa reta aqui, que é tangente, tem essa reta, que é tangente, beleza? Com corrente nesse ponto. Então, esse segmento aqui vale 2 e esse segmento vale 2. Tranquilo até aí? Beleza? E a gente sabe que esse lado todo aqui, ele vale 8. Então, olha só. Daqui para cá, a gente sabe que vale 2 e daqui para cá, a gente sabe que vale 2, né? Assim como o raio aqui vale 2 e o raio aqui vale 2. Então, analogamente, esse pedaço aqui vale 2 e esse pedaço vale 2. Depois, a gente viu que esse lado aqui, AB, ele vale 8, beleza? Então, como esse lado aqui vale 8 e a soma dessas duas partes vai valer 4, então, esse pedaço aqui é o que falta para chegar a 8. E de 4 para chegar a 8, logicamente, é 4. Então, esse pedaço aqui vale 4, tá legal? Beleza? Aí, depois, eu pensei assim, olha só. Vamos achar AG no triângulo IAG. Então, olha só. Nesse triângulo aqui, sabendo que esse lado vale 2 e esse lado vale 2, eu quero achar esse segmento aqui, AG, beleza? Lembrando que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Lembra que eu tracei uma tangente aqui, perpendicular ao lado AB? Então, com isso, nesse ponto de concorrência, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, beleza? Aí, oposto ao ângulo de 90, que é esse lado aqui, vai ser a hipotenusa. Então, aqui é cateto, aqui é cateto e aqui é hipotenusa, beleza? Então, nesse triângulo aqui, IAG, eu quero achar o segmento AG, que é a hipotenusa. Aí, pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue achar esse lado AG. Então, aqui vai ficar, olha só. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, tá legal? Lembrando que esses dois aqui são cateto. Então, isso vai ficar o segmento AG ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, né? Que é o cateto 2 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado, que é o cateto 4 elevado ao quadrado. Raciocinam comigo, olha só. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4, então aqui vai dar 4. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16, beleza? Então, aqui vai dar 16. Então, 4 mais 16, isso vai dar 20. Está desse lado como expoente e vai para o outro lado como raiz quadrada. Então, vai ficar segmento AG é igual a raiz quadrada de 20, tá legal? Aí, o que acontece? Raiz quadrada de 20, raciocina comigo. O 20, em fatores, eu posso representar assim. Eu posso representar como 4 vezes 5. E posso pegar esse radical e distribuir para os fatores. Então, a raiz quadrada de 20 é equivalente a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, fica 2 vezes a raiz quadrada de 5. Então, esse segmento aqui é AG, que é esse segmento aqui, olha. Ele vai valer 2 vezes a raiz quadrada de 5, beleza? Aí, vamos nessa. Depois, a gente pode pensar da seguinte forma. Olha só. Eu pensei assim, olha só. Agora, eu vou aplicar relações métricas no círculo trigonométrico. Raciocina comigo, olha só. A gente sabe que, por exemplo, traçando aqui, daqui para cá isso vale 2, não vale? E esse pedaço aqui, a gente sabe que vale 4. Então, esse segmento todo aqui, desse ponto até o ponto A, até o vértice A, é 6. Porque vai ficar 2 mais 4, isso vai dar 6. Então, aqui vale 6, beleza? Aqui foi aquela hipotenusa que a gente achou. Essa hipotenusa, ela vale 2 vezes a raiz quadrada de 5, tá legal? Agora, eu quero achar quanto que vale o comprimento dessa corda aqui, beleza? Tranquilo? De boa? Quero achar quanto que vale o comprimento dessa corda aqui, que eu estou chamando de Y. Então, para isso, eu vou usar relações métricas do círculo, tá legal? Tranquilo? Então, olha só. Isso vai ficar. Esse lado aqui ao quadrado é igual a esse pedaço multiplicado por esse pedaço todo aqui, tá legal? Então, fica assim, olha só. 6 ao quadrado, que é esse pedaço aqui, beleza? É igual a esse pedaço aqui, 2 vezes a raiz quadrada de 5, tá aqui, 2 vezes a raiz quadrada de 5, que multiplica esse pedaço todo aqui, que é a soma dessa parte com essa, né? Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 5 mais Y, tá legal? Tranquilo? Nessa equação, a gente consegue achar o valor de Y. Vamos resolver? Então, olha só. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Agora aqui, esse termo aqui vai multiplicar esses dois aqui. 2 vezes a raiz quadrada de 5, que multiplica 2 vezes a raiz quadrada de 5. Então, vem comigo. 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, isso vai dar raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vale 5, tá legal? E depois, 2 vezes a raiz quadrada de 5, que multiplica Y, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes Y. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, fica 36, que é igual a 20 mais 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes Y. Agora, eu vou pegar esse daqui, que está negativo, e vem para esse lado aqui como positivo. Como esse lado aqui, o 20, ele está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo, né? Ele está positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo. Então, vai ficar 36 menos 20. 36 menos 20 vai dar 16, beleza? Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 5 vezes Y, que é igual a 16, sim? Dá para simplificar aqui porque o 2 é fator e o 16 também é fator, né? Então, dá para simplificar esses dois aqui na horizontal. Então, simplificando por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e 16 dividido por 2 vai dar 8, beleza? Agora, a raiz quadrada de 5 está multiplicando Y, então, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar Y que é igual a 8 dividido por raiz quadrada de 5. Quero tirar o radical do denominador. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 5, né? Eu vou racionalizar, tá legal? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, aqui vai ficar 8 vezes a raiz quadrada de 5, tá aqui, ó. Fica 8 vezes a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, você vai dar a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vale 5. Então, o segmento Y é igual a 8 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. Então, esse pedaço aqui, ó, beleza? Que é o Y, vale isso daqui. 8 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5, tá legal? Aí, depois, eu pensei da seguinte forma. Pensei assim, olha só. Então, raciocina comigo, olha só. Se a gente sabe que essa corda aqui, ó, esse pedaço aqui, vale 8 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. E essa flecha aqui, ela vai ser ponto médio dessa corda, porque ela é perpendicular. E ela tem um ponto aqui no centro da circunferência, né? Ela é perpendicular aqui. Então, esse pedaço é igual a esse, beleza? Então, é 8 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5 dividido para 2. Isso vai dar 4 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. Então, esse pedaço aqui vale 4 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. E esse pedaço aqui também vale 4 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. Tá legal? Beleza? Então, só explicando aqui, eu vou ter assim, ó, repare que a metade, né, desse valor aqui, ó, vai ficar 8 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5 dividido para 2, beleza? Então, divisão de frações, né, porque aqui está sobre 1. Eu permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, beleza? Aí, simplificando aqui, ó, 8 dividido para 2 dá 4. Então, fica 4 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5, beleza? Que é o que está aqui, ó, 4 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5, que é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Tá legal? Beleza? Aí, depois, minha sexta-dia. Minha sexta-dia foi o seguinte, agora eu vou pensar apenas na circunferência aqui, ó. Então, desse ponto aqui eu vou prolongar para cá, aí daqui eu vou prolongar para cá e pegar essa corda aqui, que é o que está aqui, olha só. Estendendo aqui, né, beleza? Aí é o diâmetro, que é concorrente nesse ponto aqui com essa corda, beleza? Aí, de novo, usando relações métricas na circunferência, beleza? Então, olha só, por relações métricas nessa circunferência, olha só, esse pedaço aqui, ó, que é 2 mais x, que é esse pedaço aqui, multiplicado por esse pedaço aqui, raciocina comigo, olha só. O raio vale 2, né? Então, essa distância aqui vale 2. Ele fala que esse pedaço aqui vale x. Logo, esse pedacinho aqui, ó, tem que valer 2 menos x, né? Tranquilo? Então, isso vai ficar 2 mais x multiplicado por 2 menos x, beleza? É igual a esse pedaço multiplicado por esse, por 4 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5, vezes 4 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. Tá legal? Tranquilo? Repare que aqui é um produto notável, né? É a soma pela diferença, assim, beleza? Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado menos x elevado ao quadrado, que é igual. Multiplicação de frações aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, isso vai dar raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vale 5. E 5 vezes 5 dá 25, beleza? Dá para simplificar aqui por 5, ó, 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Então, ficou assim, olha só. Vai ficar 2 elevado ao quadrado menos x elevado ao quadrado, que é igual a 16 sobre 5. Só repetindo aqui, beleza? 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, fica 4 menos x ao quadrado, que é igual a 16 sobre 5. Tá legal? Aí depois, a gente pensa da seguinte forma, olha só. Só repetindo aqui, né? 4 menos 16 sobre 5, que é igual a x ao quadrado. Sim? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, fica 20 menos 16 sobre 5, que é igual a x ao quadrado. 20 menos 16, isso vai dar 4. Então, fica 4 sobre 5, que é igual a x ao quadrado. Tá desse lado como expoente, passo para o outro lado como raiz. Então, fica x, que é igual a raiz quadrada de 4 sobre 5. Vou considerar apenas o positivo, sim? Vou ignorar o negativo. Então, aqui, eu posso pegar esse radical e distribuir para numerador e para denominador. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 4 vale 2. E para tirar esse radical do denominador, eu vou multiplicar numerador e denominador. Sim? Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, isso vai dar raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vale 5. Então, o valor do x é esse aqui. 2 vezes raiz quadrada de 5 sobre 5. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.